Temos aqui no palco o bailinho do Centro Comunitário da Vila das Lares. O assunto é Entramos na Terceira Idade. Autor das cantigas Saudação e Despedida, Clélio Menezes. Autor do assunto, Ricardo Martins. Música das modas, Evandro Menezes. Número de elementos, 32. E a duração é mais ou menos 40 minutos. Vamos ver o que é se é mais ou se é menos. E, entretanto, uma amiga minha sai neste bailinho e ela disse-me Podes anunciar à vontade que é o melhor bailinho deste ano. Vamos ver. Um, dois, e... Música das modas, Evandro Menezes. Música de Abertura. Música de Abertura. Amém. 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 A terceira pode acordar e o novo ano começar, porque ele já chegou, nossa alegria o entroldou, o nosso mais que tudo, que o inverno iluminou. Todos somos mocidade, porque ele não tem idade, canta rima e redondilha, traz dança alegria e cores, gente abraços e sabores e faz o palco ser a ilha. Amém. 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 Ah, paciência, não tem pachorro. Pronto. Olha, tu então sabes que eu sempre fui uma mulher moderna. Deixas um bocadinho a descegar, mas... Ah, Gilberto, eu já me acho bem para ti. Ah, Gilberto, não tem pachorro. Olha, tu sabes que eu trabalhei como gestroeira a minha vida inteira. Mas eu agora então àquela onde não quero dar a perna. Ah, mulher, com certeza, olha. Mas eu também te quero mostrar. Olha, vem para estes papéis. Ah, são iguais aos meus. Pois só, diz que eu também me acabei de reformar. Parabéns. Ah, e eu como também tenho sessenta e seis. E sim, bem conservada. É uma coisa séria. Eu agora quero é aproveitar. Ah, aquela. E trabalhei toda a minha vida. E rezei aos santinhos todos desta ilha para este dia chegar. Todos. Todos. Mesmo todos. Todos? Tu rezaste a santo de fosso? Aquela esqueci. Ah, estás a ver? Mas eu rezei, minha querida. Eu rezei-me, fartei-me de rezar a ela. Amigas! Ai, amigas! O que é? 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 Eu já estou reformada, finalmente. Ah, e é isso? Aquela, vá mordes. Se calhar esta pensa que foi uma mulher que tu desde fez. Aquela, estamos reformadas, és três. Tu estás reformada como a gente. Estás a ver? Ah! Ah! Pois é. Ah, vocês também estão? Ah, querias sozinha. Querias estar sozinha. Ah, isto agora vai ser para consumir. Ah, querida. Na minha opinião, devíamos fazer a rua programação. Boideia. Agora é que a nossa vida vai começar. Ai, é que a tua pintaca. Isto parece mentira, mas é verdade. A gente agora é que tem liberdade para a gente fazer o que quiser. Querida, já trabalhamos bastante. Isto daqui em diante, salve-se quem pedoe. Ai, amiga. Ai, não vai ter mais hora para a cordoa. Não. E vou ficar toda a ordem de papo para o ar. É? Ai, só de imaginar. Ai, que alegria. Ah. Eu só quero-me a divertir. Eu não vou passar o dia a dar-me ali. De manhã é que começa o dia. Tens razão. Olha, eu estava farta de limpear e cansada de barrigo. Eu agora quero é um leitão. O que é isto? Hã? Leitão. Leitão para comer? Ah, você esquece. Eu quero a descansar. Ah, Gilberta. Tu não adites as coisas. Mas não quero parar. Ah. Toda a vida ouvi dizer. Parar. Pum. É morrer. Ah, e o ontem quero-dermões. Dermões. Dermões. Quero-dermões. Quero-dermões. Quero descansar. E olha, façam vocês como é quiseram. Ah, vocês. Ah, eu estou aqui a pensar. A gente tem a que comemorar. Acho que sim. Fazer uma festa, pois outra festa, pois outra festa. Uma festa, uma garrafinha. Não vai ser para fazer uma aneada. É festa, uma festa. Finalmente chegou a nossa vida. Ah, Gabi. Ah, Gabi. Ah, que sus. O que é que estão a celebrar todas as contemporâneas? Além de nadas. Isso da B.S. Gabriela, mostrar que isto não era nada. Ah, Gabi. Ah, Gabi. Olha. Estamos apenas a conversar com pessoas educadas, mas também estamos a celebrar. Ah, Gabi. Estamos reformadas. Oh, 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 oh. Reformaram-se as três. Ok. Olha, as três. Não meia-me doia à mesma hora para tu ficares informoada. Logo as três de uma vez. Ok. E o que é que vão fazer agora? Poderios. Poderios. Que estás? Poderios. Que estás? Ai, agora? Agora ninguém para a gente? Ai, vai ser muito tal. É viagem, Gabi. É passeios. Ai, Gabi. É celebrações. Ah, Gabi. Eu vou abrir ela, mas tu não vais mais a gente. Tu? Graças a Deus. Só para saberes. Daqui para a frente, a nossa vida vai ser um parque de diversões. Ai, eu creio. Que é ris de choque. Mas que é que tens catacupação. Crete. É rodas gigantes. Ai, é. Vais-me ver. Ai, que mas vocês estão enganadas. O quê? Tu estás a ver, é? Não. Tudo. Vai-te embora. Sente de inveja. Aquela mexerqueira. E tive a pensar que a gente tem a que aproveitar. Também antes. Também antes. A gente tem coisas lindas para fazer. Sim. Vai ser de consulais. Ai, querer. Só pensar. Doutor 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 não tem nada. Isto é muito fofo. Isto é muito fofo. Isto é muito fofo. Ai, quem será que me dá alguém? Peguem ele. Olhe vocês. É o meu homem. O que será que me quer? Não é para dar nada. Sim, Chico. O que é que foi agora? Esqueceste-me. Está na hora da consulta. Vamos embora. O que é que me piora? É o meu homem. Vamos melhorar. Vês. Pronto. Menos uma. Não faz falta. Não faz falta. A gente vai hoje. E vamos... Isto é o meu irmão. Ai, quem será? Quem será? Deixa-me sequer ver. Quem? Ai, é o meu irmão. Meu pai e minha mãe esta semana estão lá. Sim, diz, meu irmão. E pronto. Fiquei o braguizolzinho a falar. Como eu. Pronto. Olha, o meu também tocou. Estou confusão. Quem será? Quem é? Ai, é o meu filho mais velho. Estou? Estou. Diz-me, coração. Sim, tu vais trabalhar. Pronto. Acabou-se o soico. Chegou ao fim. Com certeza que sim. Claro que a mãe pode ficar. Manda-os para cá. A mãe tem tudo. A mãe tem tudo. Manda, manda. Não é preciso trazer nada. Não é preciso. Pronto. A minha filha e a minha nora vão trabalhar. E lá vou ter o que ficar a tomar conta dos meus netos. Acabou-se. Ainda chega a descansar. Ainda sei os netos dos outros. Mas os meus são os diabinhos. Aquilo na parquietes. Não sei como vai sair. A Gilberta. Olha. Era meu irmão a ligar para eu e tomar conta dos meus velhinhos. Olha. Ele e a mulher vão trabalhar. E não posso deixá-los sozinhos. Ah, Maria. Cala-te, mamãe. Olha. E vocês não sabem. Olha. Eu tenho uma consulta marcada. E não posso perder de maneira nenhuma esta marcação. Logo agora que estou reformada já vou chegar atrasada. Olha. A gente estava enganada. Pois era. A gente pensava que não íamos ter mais problemas porque estávamos reformadas. Não é? A gente aqui cheia de ideias, cheia de esquemas. Olha. Isso foi praga da outra. Ah, foi. É porque me mostrou três telefenoimas. Um, dois, três. E as nossas vidas. E receadas. E receadas. Ah, filho. Que ordem. Acho que é que era isso para mim. Eu vou devolver os papéis à Segurança Social. Eu também não quero estar mais reformada. Eu também não quero estar mais reformada. Reformada é isto. Aquelas mesais dizem para aí. Ai, que eu fui para aqui. Que eu fui para ali. Fui tomar café. Eu acordei tarde. Que ainda não ouvi nada disso. Tu mentira. Tu mentira. E não sei vocês, mas eu entrei na reforma bem cansada. Isto foi sempre assim desta maneira. Isto não é reforma. Isto não é nada. Nada. Isto não é nada. Isto não é nada. Olha aqui. Ai, olha. Outras. Olha elas aqui, as três. Sim. Aí eu vi dizer que vocês estão reformadas, não é verdade? Já sabia. Já outra, já te sou de novo. Já corre para aí. Já corre para aí. Ela, minha amiga. Gabi, vou-te dizer. Ah, mulher. Mas pela cara de vocês parece que estão muito cansadas. O que é que se faz? Há de duito. Tenês que me faltes nisso. Olha, é verdade que a gente de trabalhar já não trabalha. Mas a mim o que não me falta é serviço. Eu agora só tomo a conta de canalha. A reforma é isso. A reforma é isso. Mas ninguém tinha dito. Não. Estava lá escrito. Senão ainda conhecesse o meu ato. Não. Ah. Anda. Anda. O que é isto? Não se pode. Não se pode. Olha, logo de manhã tive que me levantar. Com o meu mais novo ato. Não há peito má conta de mais eu. Olha. O mais pequenininho dele ficou doente. Na pó de hipocloés. Vão, tem com a gente. Aquela ainda tive descanso nenhum. Ah, no humor é esse. Ah, não vai, não é. Não pode ser. Ah. Aquela e vocês. Ah, vocês não sabem o que é que me aconteceu. Aquela ainda descansei nada. E nem dormi quase nada. Olha, depois daquela consulta que tive ontem. E fiquei-me preocupada. Ah, mulher que foi. Ah, vocês nem sequer sabem. A doutora disse-me que as análises não dão nada boas. Bicos para pagar. Há que ela não há de gostar também. É diabetes. Há que ela também não há diabetes. Um jovem. Há que ela, olha, e fiquei tanto, tanto, e fiquei tanto nervosa. Ah, não. E vocês não sabem. O que foi? A receita que ela me passou. O que foi? Eu vou contar. Fazer uma dieta rigorosa. Não. Não era a coisa que não te fez. Eu aprecio. Ah, Gilberto. Ah, Gilberto. Olha, logo agora estou reformada. Não posso comer quase nada. Isto está assim mesmo uma reforma maravilhosa. Com certeza. Que coisa. Pois estamos todas iguais. Como vocês sabem, eu fui tomar com todos os meus pais. A meia da nouta, minha mãe, aquela mulher grande com aquele corpo. PUM! Isto está caindo? Uma cambrela. Ah, filha. Para que a calça levantou? Tem melva, tem melva. Sabes como é gente velha? Olha. E como é que vizeste para levantar? Inquietante. E os chamou os bomboiros? Ah. Ah. Não vou ser para o hospital? É. Uma hora. Espera. Gicositel. Passava das cinco da manhã quando eu cheguei a casa mais ela. Ah, mulher. Tiveste sorte. Ainda vieste tomar um pequeno almoço a casa. Podia ser bem pior. Ah, mulher. Muito bom. Ah, mulher. Muito bom. É. Da maneira que isso está? Ai, amigas, vocês têm que se animar. Por exceção. Assim ninguém se conforma. Os vossos planos quais são para a reforma? Olha, a gente tem razão. Mas como é? A gente tem que se animar também. Como? Ai, estou aqui, eu tenho uma ideia. Olha, e se a gente fosse para as aulas de natação? Natação? Mas mar aberto ou piscina? Tem que ser a piscina? É mar aberto a gnoia. Mas tem que ser, tem que ser. A gente começa na piscina e olha, se calhar fazia-nos bem. Se calhar. Se calhar é bom. E vou-te inscreveres. Digo, fica descansada que vais mais a gente. Pois claro. Taló, vá-te antes. Diga-te logo. Célula, foi na volta. Estás-me ouvindo? Ai que caça, as vossas estão... Se ela for, eu não vou. Ainda vou. Está garantindo. Não é que ela é mais a gente. Ah, não vai mandar-se mais a gente. Ah, eu acho que é água. Mas eu estou aqui a pensar. Eu acho uma ideia excelente. Ok. Vocês já viram o que era? A gente as três deitadas de pernas para o ar. Não é para deitear. Aprenderia a nadar ou a deitear? Não. Ah, não é? É, sim. Ah, mas a gente é deitadas de pernas para o ar. Com o professor todo mescolado à nossa frente. Já creio que os figurinos. Aqueles grandes, sabes? Pai, quem foi ensinada a gente a nadar? Ai, eu consigo que ataca a gente as três. Ah, mulher, a mulher. Ai, Jesus. Quando vocês quiserem, Gilberta dos Anos está pronta. Ah, sempre pronta. E é verdade que me deduís. E o professor vai assim que ataca a gente as três à sua conta. Eu só tenho uma coisa para dizer. O que é? É que é assim. Eu ao mar só fui duas vezes ou três. Ah. E entrar na água foi só uma vez. Ah. Olha, uma vez eu fui. Pé, pé. E foi na areia. Não fui no coleão. Pé. Pé. Olha. Glu. 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 Ah, que é um perluito. Fiquei tonta. Nunca mais. Partiu. Vocês me devem entender. Olha, eu em novembro morava na caldeira. E eu ia muita vez para o mar. Eu ia mais os meus pais e os meus tis. Ah. Mas eu também não sabia nadar. Não, não. E ficava assentadinha no qual é? Uma vez na vez. Estás a ver? É. Nadar não deve ser tanto difícil assim. Achas? Ah, aquela... Achas que o burro-voelho aprende línguas? Ah, imagina. A gente aprende a nadar num mês ou dois. Ok. Ah, mas já vocês. Ter aulas de natação. Hum. Sempre foi um sonho para mim. Ah, vocês já viram o que é. Ah. E naquelas praias exóticas de poucos. Tentas três. Tentas três. Tentas três. Crer. Ah, sempre a consul. Oh, Conceição, Conceição. Ah, que ela isto é a tua crer. É, a minha crer. Ah, ela fica com ela. É, a minha crer. Passa-lhe por favor, que eu quero falar com a minha mulher. Ah, não é, não é, não é, não é, não é. Eu que falo. Onde é que estão os compromissos para a tua pai de morro? Os compromissos estão em casa. Porquê? Ah, então faga-te para casa que ela está a tua espera. Fala-me que eu tocoa para casa! Oh, Conceição, tudo pelo amor da santa. Tu vai até a casa que ela está a tua espera. Olha que ela está ruim como uma fera. e que o seu cológrafo esbola. Eu gosto tanto quando tu falas assim, pequenininho, 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 pequenininho. Ah, pequena, que cruz é esta de criptoméria? Ah, aquela. Toma ordeixe. Ela a manda nele. Mas eu tenho dó dela. Ah, aquela. Tens de dó um coelho. Ah, mulher de quê? 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 Silberta, Silberta. Ora à tua cruz. Fica com ela. Fica com ela. Fica com ela. Crete, crete. Silberta, Silberta. Anda daí para fora. O que é que se passou? Anda sempre ao contrário. Estás distraída na hora. Esquecestes conosco o gatinho mesmo agora. Tens um consultor no veterinário. Ah, José Adriano. O gatinho não é nosso. O gatinho é teu. Tu sabes muito bem que é criar um cachorro. Tens um cachorro? É criar um cachorro. Tu trouxeste um guate. Portanto, o guate é teu. Ela está tão lindíssima. Mas que eu não tenho nada para fazer. Já estou reformada. Ei, vou bares tu. Anda lá que foi. Vai ter que ser. Vamos embora. Anda lá. Vamos abraçar. Ai, crente. Eu estou tanto preocupada. Esta nossa reforma está a começar um bocadinho mal. Ah, mas isto vai melhorar. Isto é só o primeiro dia a fenel. Ah, crente. O importante é nunca perder a fé. Crente. O meu homem então nunca me chateia na norma os delas. E tenho umas clientes que nunca mais me chatearam. Eu então agora e vou-mas a passear e ir para a nossa cidade que é para ir fazer compras à minha rica voluntária. Deixa-me se quer ver as minhas boas. Ah, tanta gente conhecia tudo nas lá. Aquilo é Maria, não é? Ah, Maria. Maria. Ai, Maria. Ai, que bom que te encontrou. Ai, que bom. Que bom. Olha, comprei agora este vestido. Olha, remarca. Jesus. Além de demorões. E? Olha, tenho uma festa e eu os horólogos. Mas, afinal, está muito cumprido. Olha, tu a pô podes salvar. Tu a que sabes que estourar a Maria. Resolve-me só deste pedido. Ah, Gabi. Tu não ouviste dizer que estava reformada. Não estavas rica. Ah, Gabi. Mas já não queria trabalhar. Mas faz-te mal. Ah, Gabi. Este vestido é cumprido. Deixe-me sequer. Sim. Ah, Gabi. Tu achas que tu cabes neste vestido? Ah, aquela, mas está muito fácil. O que resta é em besta? Pois é, sim. Mas, pelo amor de Deus, não é para ti. Ah, Gabi. Baixou. Olha, dá-me este saco. Vai-te embora. Que depois eu vou telefonar para tu vir a pessoa. Ai, obrigada. Ai, diz. Vai-te embora. Ah, esta vida de que estroeira. Uma cruz que estas pessoas compram os vestidos de marca lá. E é. E pus na cabine eles. Uma desgraça. Ah, mas isto não é justo. Não é justo. Este teu vestido deste para amanhã. E olha, me acabaram-se as minhas compras e o me passei para seder. Chegou-me o homem. Esperamos-me a pensar a luz. Não é justo. 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 Ai, crede. Crede. Ainda bem. Nada para fazer. Olha, vocês. Não temos nada para fazer. Finalmente o alívio. Ai, crede. Só te pode respirar. E estava aqui a pensar. O que é? E se a gente se fosse inscrever num centro de convívio? Ah. Aquela dos voeiros dos idiomas. Vocês estão sempre a pisar. Ah, a gente já está, mas já é demorou. Ai, um centro de convívio. Já sei. Ai, o centro de convívio era mais um sonho que tinha. Pois quem estremou? Ah, aquela. E tem que sonhar-se. Olha, vocês sabem que com só umas goa. Eu assim e podia entrar nos campionatos das catas e da margalhinha. Olha, boa ideia. Boa ideia. E eu ouço dizer que nos centros de convívio eles fazem coisas bem divertidas. É, boa ideia. Olha, eu não conví ninguém falar mal. Num centro de convívio. Que canata. Que canata. Olha, falam com pessoas conhecidas. Além de tudo isso, afinal, dão passeios para o continente para se divertir. Pois dão. E além de tudo isso, ainda podem sair... E o quê? E vocês? Aquela diz? Ah, mulher. Num balinho de carnaval! Ah! Ah! Isso é o meu sonho. Que bom. Esse tu não pegas nele. Desculpa. 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 Esse sonho é meu. O que é? Ai, cara. Eu posso ir, eu sei que estava tanto. Não, não, não. A pechar a gente tira às sortes. É? Às sortes? Sim. Agora tu és muito pequenina. Tu só me esculpa. Como apostadora. Tem que ser uma mulher grande. Assim como eu. Tu esculpa. Assim. Tu. É eu. Ainda sei. Ainda sei. Estavas-me a ofender. Ainda vou levar a mão que é carnaval. Pronto. Então, olha. Eu sou a cabeça da dança. Olha, olha. E carinha à frente. Tu vais à frente. Ok, carinha à frente. Olha agora. Ah, vocês. Isto hoje em dia está tudo de frente. Antigamente quem é que tinha um centro de dia para conviver? É verdade. Ah, vocês sabem que era um dos choronjos que se dançava. Era nas eiras que se namorava. E hoje em dia? Olha, hoje em dia esta vandaleira que tu pode ver. Ah, crente. Nem sequer digaim não. Ai, cara. Mas só aqui para a gente. O que é? Hoje naquela altura éramos muito mais bem protegidas. Ah, pois éramos. E havia muitas coisas que não se podia saber. Que nada, mulher. Porque as claras não se peduiam. Aquelas conduídas toda a gente fazia. Com certeza. É, nunca houve ninguém que deixasse nada de fazer. É cá, nunca deixei nada de fazer. Tu eras fresca. Tu eras fresca. Tu eras fresca. Ai, tu não eras. Ai, tantas estrelas. Ai, mulher. Ai, tantas memórias. Ai, filha. Fixo daqui. Nunca sabe. Caladins. Boca, escudo, pinto. Tudo calate. Ah, ok. Tudo caladino. Isto agora são águas passadas. A gente somos três mulheres reformoadas. Férias. Arrematadas. E para o centro de convívio é que a gente vai. Vamos lá. Vamos lá. Conceição, Conceição. Ai, outra vez. Ai, outra vez. Ai, outra vez. Mas está confuso e também já nasce águas nasceu. Ai, aquele cara está sempre confuso. Aquele cara está sempre confuso. Aquele cara está sempre confuso. Aquele cara já nasceu foi confuso. É que mãe é irmã. 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 João. Conceição. Ela entra no suelo sem chave nem nada. Abre a conta. Oh, Maria. Oh, Maria. Oh, Maria. Tu o viste isto? E se ele for a chamar? Oh, fica com ele. Aquela tua senhora com o meu bolsas se chama por muito. Está sempre em casa da vizinha. Ah, Chico. O que é que tu me queres, Chico? Oh, Maria. O que vão? Oh, Maria. Para a reforma não ser bem, ligaram para ti do hospital. Do hospital para quê? A tua consulta da bexiga é amanhã. Aquela consulta da bexiga? Pois já me estou a pegar as pequenas. Cinco anos depois. Nada mal. Ah, Chico. Só agora que eu estou a me ligar isto não tem jeito nenhum. Também disseram que precisa. Ah, Chico. Levares um copo com urina e as manhãs junto. Tu ficaste a saber tudo, Chico. Tudo. Se fosse para comprar um vestido para mim, tu não comprovas, Chico. Ah, Chico. Paciência, Chico. Ai, esta consulta, Chico, que nem me lembrava que tinha. Ai, fiquei agora nervosa da mão. Mas, olha, que sorte da minha. Tu vieses que me atafalhou as coisas todas. Ó, Gilberta. Vamos sim. Olha, Gilberta. Ah, eu não posso ir. Tu vais para o centro que eu vivo sozinha. Quem mais a concessão vai para a semana que vai, que estão-me bem a casanar. Vamos ir para a hora. Que cruzes que vocês estão. Correto. Olha, cá sei que vou entrar com o pé direito com uma linda. Que a sorte que então. E cá vou chegar em tempo do longe da tarde ainda. Oh, uma linda que mais assim. Ai, não sei. O que é que tem a ver com o teu figuro que tem a variar-te? A mãe é hoje na pódio. Tu estás movendo-te? O que é que tem a ver com o teu figuro que tem a variar-te? O que é que tem a ver com o teu figuro que tem a variar-te? A mãe é hoje na pódio. Tu estás movendo-te? Hoje na pódio ser. Obrigado à mãe. Ela está aí mesmo em chegar. Um beijo para ti. Oh, rapaz, tu lhe... E eu desligo. É uma pessoa criou-te e depois é isto. Faz mal. O que é que eu ia-te fazer? Ai, querendo-me ser que óbvia. Olha aquela ali. Ah, pequeno. Isto é preciso na TV. Olha eu aqui. Pintei com a avó. Ah, pequeno. Tu estás grande. Há que temos que ir na TV. Ah, pequeno. Deixa-me sequer dar de gizca. Há que temos que ir na TV. Ah, não está abumada. Crete. Ah, pequeno. Tipo aí tua mãe não dá um dos cretes. Eles deixaste-te para aí a sós. O que lhes vale é que os noetos são a tessura dos avós. E para eles não descanse. Saber que vocês estão sempre bem. Crete. Ah, pequeno. Eu estava aqui a pensar. Acabou-se foi o centro de convívio para vovó. Ah não. Olha, vai ter de ficar dormindo para a semana que vá. Eu disse-te, Maria. O que é que eu disse? Sempre de convívio, viajar. E é disse que eu paguei a cota. Não faz mal. Não faz mal. Deixa eu fazer este cheque? Isso tudo. Aquela mulher vai para o São Viola. Aquela, e com o seu nome... Ah, oi-me aqui! Olha, eu fui comprar os chapéus, um para ti! Ah, claro, naquela mulher! Um para ti! Um para ti! Um para mim! Ai, e vamos viajar finalmente! Nem que aconteça uma desgraça, isto agora sempre em frente. Isto agora ninguém para a gente. Ah, ninguém para a gente. Olha, meu pai e minha mãe já estão resolvidos. Meu irmão, aquele ser de Cristo, ele já a temeu. Ele já sabe quais são os comprimidos. Olha, eu acho que não é preciso se preocupar. Entendeu? Olha, vocês já tive aquela minha consulta no hospital. Olha, vocês tudo bem, tudo normal. Não é preciso a fechar a roupa. Ficou a ver! O vestido da outra. Já está pronta, lá parece que tem um evento formal. Estou pronta para embarcar! Vem cá até o momento disso aos meus filhos. Olha, vocês vão ter que se desenrascar. Chamei os meus netos todos. Eu tenho capital, capital deles. Juntou eles e disse assim, vocês não se conheceriam, que a Vavó não vai estar cá para ajudar. Portanto, vocês, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Eu estou aqui a reparar. O quê? As nossas malas estão bem cheias. Estou a calcar esta tua! A minha! A minha não se quer se fala. Sapatos, roupas e meias. Encheu-me a mala! Aquela! Aquela! Olha! E a minha! Leve roupinha bastante! Vocês sabem que eu levo roupinha para sair, para dormir e para passear! Aquela! É muito importante a gente ter roupinha lavada para vestir! Eu também enchi bem a minha mala! Estava parecida com a de vocês! Só meias, cuecas e estiangos! Aquela não esquece fala! Eu tenho coisa que dá para a gente as trizes! Ainda bem sequer! Aquela! Tu tens muitos estiangos! Olha que sorte! Eu só tenho um teijo para mim! A minha com certeza de dois faz sul se ou não há remédio para a morte! Abre! Mas tu tens os laus! Não! Vou morderes! Morderes! Olha mas eu quero fazer compras lá! O viste? Vais fazer compras também! Trouxe dez erros! Dez erros no vento! Ah! É muito! É muito! Dez erros lá para se quer para a Rua Gosa! Ah não! Foi que o sarrajeou! Foi que o sarrajeou! Vai ser assim! Não é? Olha! Mas eu quero dizer um acusar vocês! Estou muito nervosa porque a gente vai viajar para a Itália neste momento! Ah é? Mas vocês não dizem nada há mais gentriano! Nadires! Nadires! É que estou mais nervosa que na dia do meu casamento! Ah coitada de pobre! A gente também tem! Não! Tentorró! Os três de uma vez! Não, 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 não! O que será que está acontecendo? Ai Jesus! Ai não senhora! Ai me dizem os três de uma vez! Coisa boa! Ninguém atende nada aqui! Deixa isso de coar! E a gente diz assim! Ai não ouvi a chamada! E cá já estava a voar! É o que os meus me dizem! Não! 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 Olha! A gente devia atender-te, Roberta! Isso morrou ao regaio! Oh mulher! Tu ouviste-te com as sinais! Não morreu em ninguém! Ouviste! Olha! Recebi uma mensagem e... Olha! O meu vai-te coai! Vou meter no modo avião! Vou ver! Fica para aí! Ai é do meu marido! Nossa senhora! Vamos! Vai espere! É coisa para te atrapalhar! Ah não! Veja assim! Conceição! Tenho uma boa viagem! Ai ele diz que me ama! E que me adora! Se ele não pregou... Vá pregar! Já não posso ver isto, meu homem! Há vocês que me desculpem! Mas eu tive que atender! O que foi? Homem! Era o meu francisco alegué! Hum! Olha! Diz-me então! Que vá ficar cá! Hum! E que vai assim de uma vela! Hum! E que vá ficar a rezar! Mas tu não virás para trás! Não! Tu soubesse como disse! O que foi? Tu não vais gostar nada! O que é? Olha! Ele disse-me assim! Mas vocês vão hoje três ao Vaticano! Oxalá que ainda vejo vocês chegar com algum chico italiano! Vocês não! Olha! Sabes o que é que ele respondeu? Olha! Com tanta liberdade! Tão pena na ser verdade! Vocês não! Como conheço! Eu sabe que tu as frescas! Vocês não! Vocês também! Ah! Aquela velha! Estão a chamar! Mas é! Eita mãe agora! Eu vou ver! A minha é daquelas que se vê! Estão atentos! Aquelas são assim! Atentos! Para cima! É muito fácil! Olha o meu filho Carlin! Olha os meus netos a mandar beijinhos para a avó! Olha a amiga que eu sou sincero! A amiga Maria! Carlinhos! Carlinhos! A mãe vai agora para o avião! Desliga que a mãe não sabe! Desliga Carlinhos! Carlinhos! Desliga! Carlinhos! Olha! Vais ficar por aí meu amigo! Vais ficar por aí! hã? É! Hã? Poxa! Hã! Hã? Aquela... Tal canalha de feio travada! Trevada! Que foi? Lindos! E as negras são lindas, lindas e oi! Assegados perfeitos com a arroz! Estão lindas, lindas, lindas! E os telefonei, mas afinal não era nada de mal e a gente todas agoniadas! Ah, o jantanete rui é tudo mal à gente! Olha, mas parece que finalmente estamos mesmo por lá! Estamos mesmo por lá! Foi assim desta maneira que o nosso assunto acabou foi esta simples brincadeira que o grupo preparou sem fazer pouco de alguém só nos queremos divertir mas se ofendemos alguém desculpas queremos pedir Chegados por lá! Encarado para avisar! A gente não se concorda que o tempo está a dançar! Encaro por lá! 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 Tudo tem princípio e um fim Porque a vida é mesmo assim Para pôr-nos sempre à prova E em cada dia crescimento Uma conquista, um novo alento Que dá esperança e faz-nos sonhar Tanto a chorar como a rir Saibamos todos partir Com a mesma força de chegar O ensaio é a salva da nossa vida O tremor é a segurança que espera O eterno que nos dá a luz perdida Por ela ser tão verdadeira Não é só uma ilha terceira Mas também é uma idade Que não é feita de tristeza Porque podem ter a certeza Traz-nos imensa velocidade Ao chegarmos todos aqui Podem crer modeste à parte É obra-prima de sabedoria É dos filhos porto seguro E certamente o amor mais florou Dos seus netos a alegria O tremor é a salva da nossa vida O tremor é sempre a sua espera O tremor é sempre a sua espera O tremor é mostrado a sua vida Ou guerra por Statista É esta precisão querida As memórias da mocidade Como em qualquer humildade, temos bem gravadas no peito Os nobres valores que aprendemos, as pessoas que conhecemos Honra, perdão e o respeito Que todas elas possamos guardar, para nos poder encorajar Quando o nosso coração abre e fala Com as rimas que hoje cantamos e para a nossa vida levamos De tanta alegria desta sala O cheiro cheira é a extensão da nossa vida O tempo que é só por isso que a espera O inverno demonstrava-nos perdida O pé da mal é brincadeira, esta ainda tão bonita Saímos daqui com gratidão, bem do fundo do coração Pelo que de todos levamos Que São Miguel Arcajo esteja E que à porta da vossa igreja Vos entrego o que deixamos Como a guarida do Sacrário Nossa Senhora do Rosário Vos guardo sempre em sua companhia Para nos poderem visitar E as nossas lajes alegras E as nossas lajes alegrar Quando vos recebemos um dia E as nossas lheselijkas E as nossas lajes alegras E as nossas boas sejam E as nossas boas sejam O pé da mal é brincadeira Mese intercominí-se Um, dois, três 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 Olha, ela está-me a perguntar se foi a melhor Foi muito boa, não foi? Foi muito boa Muito obrigada Como vem a sala, não podia estar mais alegre e mais feliz Muito obrigada pela alegria que nos trouxeram E até para o ano, se Deus quiser Obrigada